Não importa qual seja o seu Galaxy, no vídeo de hoje eu vou ensinar 3 maneiras top pra você de forma bem simples e rápida fazer uma captura de tela no seu smartphone da Samsung. Gente, de forma bem simples, o primeiro método e que é válido pra qualquer Galaxy, não importa o seu aparelho, seja ele o modelo mais simples, seja ele o modelo mais top. Se você pressionar aqui, ó, botão power, mais botão volume pra baixo, os dois ao mesmo tempo e soltar, ele vai fazer essa captura de tela. Vou mostrar aqui pra vocês, eu vou pressionar e soltar, ó, pressiona os dois ao mesmo tempo e solta. Então já viram que capturou? Pressionou, soltou, já é uma captura rápida de tela aí no seu smartphone da Samsung. Qualquer um deles, tá? Não importa o modelo, de novo, pressiona e solta. Se você pressionar e segurar, não vai dar certo. Pressionou, soltou, fez a captura de tela. Em alguns Galaxy, tem outra opção pra você fazer essa captura de tela. Como tá, Alisson? Como é isso? Você passando a mão dessa maneira sobre o display. Essa função já vem ligada. Se você passar e capturar no seu aí, comenta se funcionou. Se não funcionou, não tem esse recurso disponível para o seu Galaxy. Então aqui, ó, passei a mão, ele fez a captura de tela. Tá vendo aí, galera? De novo. Passei a mão, fez a captura de tela. Então, essa é mais um recurso pra você fazer um pre-screen no seu Galaxy. Só que esse aí não está disponível pra todos os aparelhos. Passou, ele faz a captura de tela. Comenta aí pra mim qual o seu Galaxy, se funcionou dessa maneira ou não. É muito importante você deixar esse feedback. E a terceira maneira, de forma bem simples e fácil, você fazer também pre-screen de tela no seu Galaxy. É essa aqui, ó. Vejam que o aparelho, alguns também, não tá disponível pra todos os Galaxy. Mas a maioria deles tem essa função aqui, que é o painel Edge. Vejam que num cantinho, tem esse sombreamento aqui. De forma simples, você vai arrastar. Você vem em configurações. Vejam que tem aqui várias e várias opções. Vocês vão marcar aqui, tarefas. Não vem marcado padrão. Não vem disponível padrão. Não vem marcado. Tem, mas não vem marcado. Por padrão, vem aqui, aplicativos. Vocês podem marcar aqui, tarefas. Então, vocês têm essas várias opções, porque vocês podem customizar da maneira que quiser. Mas como a gente tá falando de print screen, eu vou deixar aqui apenas as tarefas ligadas, beleza? Então, com o aparelho aqui, em qualquer lugar que você esteja, pressionou aqui pra vir o painel Edge, captura de tela, tocou aqui, ele faz a captura de tela. Você, por exemplo, pode estar aqui na Play Store, tem aqui o painel Edge, arrastei pro lado, quero fazer a captura, captura de tela. De forma bem simples e prática, no vídeo agora você aprendeu três maneiras pra fazer print screen de tela no seu Galaxy aí da Samsung. Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que você tenha gostado. Então, mete aí o dedão no like, se inscreve no canal e não sai sem deixar o seu comentário se funcionou pra você ou não essas dicas. Até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho